Olá, nós estamos de volta para dar continuidade no nosso curso básico de teoria musical. Nós falamos no vídeo passado sobre claves, tivemos uma ideia geral do que são as claves e agora nós vamos ver como que nós vamos dar nomes às notas na pauta e claro, para isso nós precisamos fazer uso da clave e nós vamos ver como que isso é feito. Vamos lá então para a nossa tela do computador. Então, veja bem, como que a gente vai descobrir o nome das notas na pauta? Funciona da seguinte maneira, veja bem, eu tenho aqui a clave de Sol e a clave de Sol nós sabemos que ela é assinada na segunda linha, né? Na segunda linha, tá? Que a gente nem usa os dois pontinhos porque ela é escrita apenas na segunda linha, diferentemente do caso da clave de Fa e da clave de Dó onde tem os dois pontinhos indicando em que linhas que elas foram assinadas, né? Então tá, bom, como a clave de Sol é assinada somente na segunda linha ela não usa os dois pontinhos e a nota que estiver escrita na segunda linha vai se chamar Sol Por que Sol? Porque a clave de Sol é escrita na segunda linha e, portanto, qualquer nota na segunda linha vai se chamar Sol E o mesmo acontece com a clave de Fa Se eu estiver usando a clave de Fa na terceira linha, então a nota que está na terceira linha se chama Fa Se eu estiver usando a clave de Fa na quarta linha, então a nota que estiver na quarta linha vai se chamar Fa E assim, o mesmo acontece com a clave de Dó Dó na clave de Dó na primeira linha, então a nota que estiver na primeira linha se chama Dó E assim por diante, conforme você pode ver aqui Tá, então vamos para o próximo slide para você continuar esse raciocínio Então veja bem, aí como que eu faço? Olha, eu já sei, eu vou pegar agora, a partir da... vamos usar agora a clave de Sol, tá? Depois eu vou ver na clave de Fa e de Dó também, um exemplo Eu já sei que na segunda linha se chama Sol Tá, então tá aqui, Sol Vou escrever até... vou escrever aqui embaixo, tá? Sol Bem, se essa nota aqui é Sol Como que eu dou o nome nas demais notas que aparecem aqui? Veja bem Uma coisa que você precisa saber é que a escala musical, ela tem a seguinte ordem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó E aí continua de novo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó E assim vai, correto? Então veja bem, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Veja bem, depois do Sol vem Lá, Si, Dó Então aqui é Lá Depois aqui é Si E aqui Dó Se fizermos o contrário, né? O caminho de volta fica Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Então eu tenho Dó, Si, Lá, Sol Aqui vai ser Fá, Mi, Ré e Dó Aqui de novo Enfim, a quantidade de notas de mesmo nome que nós vamos encontrar aqui É teoricamente infinita Obviamente, aquilo que a gente usa realmente Nos instrumentos de forma geral Tem um certo limite Porque os instrumentos não são ilimitados na sua quantidade de notas Mas teoricamente é infinito isso daí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó A vida inteira Vai aí sem parar Mas o que a gente usa de verdade tem um certo limite Os instrumentos são limitados Mas então você vai vendo que é sempre assim Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó E essa ordem aí não vai mudar nunca E indo, subindo aqui nessa direção Cada vez mais nas notas Nas linhas superiores aí da pauta E nas suplementares superiores Indo cada vez mais pra cima As notas vão ficando cada vez mais agudas Deixa eu pegar o violão aqui e dar um exemplo pra você Olha, aqui por exemplo Essa nota É esse Dó que aparece na primeira linha da pauta A primeira linha suplementar inferior da pauta Esse Dó aqui Na verdade não é O som não é bem esse não Aliás, não é esse Mas a gente usa por convenção Foi adotado que esse seria aquele Dó ali Mas na verdade aquele Dó que aparece na primeira linha Suplementar inferior é esse aqui Tem esse som Tem esse som Mas nós tocamos essa daqui Enfim, isso aqui a gente pode em outro momento comentar melhor Mas é uma questão de adaptação Deve ter sido algo necessário em algum momento Não faço ideia do porquê disso Mas enfim Esse aqui vamos dizer que ele é aquele Dó da primeira linha E aí a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, Dó Esse Dó aqui Seria aquele ali do terceiro espaço da pauta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, Dó Aí se você continuar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, Dó E aí continua Dó, Ré, Mi, Fá, Rá E vê agora E claro que tem um limite aqui no violão Teoricamente não existe limite Mas no instrumento tem limite No violão, por exemplo Essa nota aqui é a mais grave Que é inclusive Vou até mostrar aqui na pauta pra você Se a gente olhar aqui Nessa terceira pauta Dó Si Lá Sol Fá Mi Esse Mi aqui Vou até circular aqui Acabei atrapalhando Ficou feio isso E depois aqui a gente tem Ré E Dó de novo Mas o Mi do violão Ele para aqui É o mais grave Desse violão aqui O violão de seis cordas Tá bom? Então vamos voltar lá pra nossa Pra nossa telinha Pra gente continuar comentando aí Então reparem Aqui nós já sabemos que A partir da nota Sol E conhecendo a escala A ordem dos nomes das notas Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, Dó Sabendo essa ordem Sabendo que essa nota é Sol Nós conseguimos dar nomes Pra todas essas notas aqui E prosseguindo Depois daqui Nós vamos ter outras notas Que tem aqui Dó Novamente aqui Repetindo aquele Dó daqui Tá? Então a gente tem ele aqui novamente Só pra gente mostrar Que continua Dó E Dó E aí continua Se eu quisesse mais aqui Se eu quisesse mais aqui A leitura Tudo bem? Então ficou entendida essa parte Como que a gente consegue Dar nomes às notas? Se você conhece a escala musical A ordem das notas Né? E se você sabe Onde está uma determinada nota Você consegue Fazer Dar nomes Para todas as outras Que vêm ali na sequência Tá? Então vamos agora Para o próximo slide Olha Como que eu coloquei isso aqui? Porque é uma É uma maneira De a gente treinar Os nomes das notas Pelo menos aqui na pauta Logo no início Né? Nas linhas da pauta Você tem Aqui é Mi Sol Si Ré E Fá Mi, Sol, Si, Ré, Fá E aqui Fá Lá Dó Mi Então olha só Mi, Sol, Si, Ré, Fá Fá, Lá, Dó, Mi Tá? É uma maneira De decorar também As notas A gente já começar Assim pelo menos Com as notas ali Na pauta, né? Nas linhas e espaços Da pauta E aí depois Você vai acrescentando Aos poucos Primeira linha Linha embaixo Acima E aí vai decorando Aos poucos Tá bom? A mesma ideia Vai acontecer Para as demais claves Tá? Se você tem O nome de uma Se você sabe Onde está Uma determinada nota E a gente já viu Que é fácil, né? Nós já temos aqui Deixa eu ver qual foi o slide Deixa eu voltar aqui rapidinho Não foi nesse Foi aqui, né? Por exemplo Se eu sei que Que essa nota É Fá Se aqui é Fá Logicamente Depois do Fá Vem o Ó Lembra? Dó, Ré, Mi, Fá Sol Então aqui com certeza é Sol Ó Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi Então aqui seria Mi Tá vendo? E a mesma coisa Eu posso fazer Para todas essas Claves aqui Vamos lá então Para aqueles slides Que eu estava Querendo mostrar Deixa eu ver se era Aquele mesmo É isso É esse aqui Então vamos lá Vamos colocar aqui Por exemplo A clave de A clave de Fá Na quarta linha Tá Então está aqui A clave de Fá Na quarta linha Ora Eu sei Que qualquer nota Escrito nessa linha Que é a quarta linha Se chama Fá E eu sei também Que a ordem É essa aqui Deixa eu escrever aqui Dó Dó É Mi Fá Sol Lá Si E vai embora Dó de novo Ré E aí vai embora Aliás Acho que eu escrevi errado aqui Vou só repetir o Dó aqui Para fechar o oitavo Então é o parol Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Si Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Si Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Então depois do Fá Veja Vem o Sol Depois o Lá Depois o Si Então Pegando Essa sequência aqui O acrescente Nós vamos Fazer o que? Eu coloquei só o F aqui, né? Fá Sol Sol Depois vem Lá Depois vem Si Depois vem Aqui Dó E depois continua Ré E vai embora Mi E vai Prosseguindo aí Quando você precisar E a mesma coisa voltando E eu posso ter aqui Eu posso ter aqui Você voltando aqui Para a esquerda Fá, Mi, Ré, Dó Daqui para cá Fá, Mi, Ré, Dó Então a gente tem Fá Mi É Dó Talvez isso esteja causando Uma tremenda confusão Na sua cabeça Porque você Talvez esteja pensando Tem Dó Ali no segundo espaço Da pauta Se eu uso a clave de Fá Na quarta linha E eu tenho Dó Lá no terceiro espaço Da pauta E na primeira linha Suplementar inferior Quando eu estou usando A clave de Sol Mas como que eu vou Lidar com isso Essa farofa toda Veja bem Deixa eu te explicar uma coisa As claves Elas são usadas De acordo com O instrumento Se você usa Se o seu instrumento É um instrumento De sons médios Para agudo Tá Mais básico Predominantemente Agudo Então A clave de Sol É a que você vai usar Com certeza Tá Por exemplo Violão Embora Tenha sons Até relativamente Graves Médio Médio Graves Você vai usar a clave de Sol Porque existe uma transposição Tá A gente usa Uma oitava Nós tocamos uma oitava Abaixo Daquilo que realmente Está escrito Tá Mas você usa o violão Você usa por exemplo Cavaquinho Violino Vai usar Saxofone Enfim Tem uma série de instrumentos Eu creio que a maior parte Dos instrumentos Usa a clave de Sol E aí eu vou Quando é que eu vou usar A clave de Fá Por exemplo Você vai usar por exemplo A clave de Fá Para o baixo Né Você vai usar a clave de Fá Na quarta linha Para o baixo Pelo menos o baixo elétrico É usado a clave de Fá Na quarta linha Tá Outro instrumento Que usa a clave de Fá Na quarta linha O piano Então A escrita para piano Você vai usar A sua mão esquerda Para a clave de Fá Na quarta linha E a mão direita Para a clave de Sol Que são os sons Predominantemente Agudos Na mão direita E os sons Predominantemente Graves Na mão esquerda Com a clave de Fá Se você tivesse que usar Apenas a clave de Sol Ou apenas a clave de Fá A notação seria Uma loucura Para ler Porque ficariam Muitas notas Fora Da região central Da pauta Muito Na parte Das linhas Suplementares Superiores Ou nas suplementares Inferiores Se tivesse que usar Somente uma clave Imagine que você Tivesse que usar Somente a clave de Fá Para tocar o piano Quando você fosse Para os agudos Você teria que usar Como Eu preciso representar Esses sons agudos Numa clave Onde Predominam A representação Dos sons graves Então eu teria que usar Notas Muito Acima da pauta Nas linhas De espaços Suplementares Superiores Muito fora Talvez tivesse que usar Umas dez linhas Acima da pauta E seria bem complicado Para fazer esse tipo De leitura Então por isso A gente usa Duas claves Da mesma forma Se tivesse que usar A clave de Sol Para usar Em todas as teclas Do piano Todas as notas Do piano Imagina aquelas notas Bem graves Do piano E eu ter que usar A clave de Sol Então naquela região Muito grave Eu teria que usar Notas Nas linhas Espaços Suplementares Inferiores Muito abaixo Na clave de Sol Para poder tocar Aqueles sons Muito graves Então qual é a ideia? A ideia é usar A clave de Fá Para a mão esquerda Onde predominam Os sons graves E a clave de Sol Para a mão direita Como é feita A escrita Desde sempre Tá bom? Então hoje O que eu tinha Para falar com você Era só isso Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E no próximo A gente vai Continuar aí Falando Não se preocupe Se você ainda Não está Entendendo muito bem Como que você vai Usar na prática Porque eu vou Trazer aqui Alguns exercícios Para a gente treinar Mostrar como é Que a gente usa A questão Do tempo De cada nota De acordo Com a figura Que a gente vai usar Então isso tudo A gente vai remoendo E você vai A gente vai Acabar repetindo Muitas vezes Isso que Nós estamos falando Então vai ficar Muito claro Para você Com o passar das aulas Tá bom? Até o próximo vídeo Se você curte aí Compartilha com seus amigos Um grande abraço Tchau, tchau